Quando eu falo separação do poder ou separação dos poderes, qual é o primeiro autor que te vem em mente? Quando eu falo em tripartição dos poderes, quais são os três poderes que te vem em mente? Certamente você respondeu com relação ao autor, Montesquieu. E certamente você respondeu com relação aos três poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E quando eu falo a palavra Montesquieu, qual é o livro que te vem em mente? Certamente o livro chama-se O Espírito das Leis, uma das principais obras de Montesquieu, do francês Montesquieu, e que nos influencia muito na maneira de aprender e também de ensinar direito constitucional, especificamente, precisamente com relação à separação dos poderes. E se eu te disser que na tripartição de poder relatada pelo Montesquieu, no livro 11, capítulo 6 do Espírito das Leis, o judiciário não fazia parte da tripartição? É exatamente isso, tripartição dos poderes sem a presença do poder judiciário em Montesquieu. Mas como isso seria possível Montesquieu, falando e escrevendo sobre a separação do poder, como todos nós sabemos, mas ao tratar da separação dos poderes, utilizar uma tripartição sem a presença do poder judiciário? Como isso é possível? Acontece que Montesquieu não estava inventando nenhuma separação de poderes. Na verdade, no capítulo 11, livro 6 do Espírito das Leis, ele estava basicamente comentando um sistema de poder que ele conheceu em viagens pelo mundo inteiro, e curiosamente, não por acaso, esse sistema que ele conta, que ele narra e que ele descreve, na verdade, no Espírito das Leis, é o sistema da Constituição da Inglaterra. Por sinal, esse é o nome do título do capítulo, a Constituição da Inglaterra. E é justamente por isso, é justamente esse motivo que me anima a gravar esse vídeo justamente aqui em Londres. Logo no início do livro 11, capítulo 6 do Espírito das Leis, Montesquieu deixa bem claro que de todas as viagens que ele tinha feito e tudo que ele já tinha estudado, o sistema mais perfeito que ele tinha encontrado era o sistema da Inglaterra. Mas o que torna o sistema inglês tão diferente ao ponto de a gente poder afirmar, com certo grado de precisão, que o poder judiciário deles não tem um perfil tão parecido com o poder judiciário brasileiro, como o poder judiciário brasileiro, por exemplo? O que eu vou te dizer agora é bem diferente daquilo que nós aprendemos, especialmente no âmbito das graduações em Direito, a respeito da tripartição de Moteires em Montesquieu. O que nós normalmente aprendemos? Nós aprendemos que Montesquieu defendeu uma tripartição de funções envolvendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas o que eu vou te dizer é bastante diferente disso. É baseado nas aulas que tive com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E o que eu vou te dizer também é baseado na influência e num artigo publicado pelo meu orientador de doutorado, o professor doutor José Levi Mello, do Amaral Júnior. Ele deu aula, enfim, e eu fui conferir. A sugestão dele é que nós buscássemos ler esse trecho do Espírito das Leis no original em francês. E ele deu uma dica, procurem no francês duas palavras, povoar, que seria poder, e puissance, que seria potência. E ele deu outra dica. Ele fala assim, quando Montesquieu se refere ao ato de julgar, ele usa a palavra puissance, que foi traduzida para o português nas obras que nós tivemos acesso como poder. E isso muda todo o sentido da coisa. E ele deu uma terceira dica. Olhem o contexto. Esse livro e esse capítulo em específico, Montesquieu não está inventando a tripartição. Ele está comentando um sistema que ele conheceu. Tanto é que o nome do capítulo é A Constituição da Inglaterra. Porque Montesquieu tinha circulado o mundo e tinha morado dois anos na Inglaterra. Ele abre esse capítulo dizendo, olha, este é o sistema mais perfeito que eu encontrei. Um sistema que envolve poder executivo na figura... Vamos traduzir para a nossa linguagem. O poder executivo seria traduzido na figura do monarca. Só que naquela época, já com o Bill of Rights jurado, com a revolução pós-revolução gloriosa, nos 60 anos, o parlamento já tinha proeminência. Então, tá, você tem um poder do monarca que tem a virtude, a virtude do rei. E você tem no sistema inglês algo que nós todos conhecemos das aulas de ID e TGE, que é um sistema bicameral. Duas câmaras no parlamento inglês. A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E essa é a tripartição que Montesquieu comenta no sistema inglês. A virtude do rei, a riqueza dos nobres e a liberdade dos comuns. Esse é um sistema genuinamente tripartite, em que num sistema bicameral só sai do parlamento aquilo que for de interesse, de acordo, povo e nobres. O que os nobres não quiserem, os nobres bloqueiam, ou não votam, ou alteram. A mesma coisa, os comuns. Esse é um sistema de controle dentro do poder legislativo parlamentar. E claro que o poder do monarca, enfim, tem o poder de veto, enfim, aquilo que nós hoje somos herdeiros. Mas essa é a tripartição. Virtude do rei, liberdade dos comuns e riqueza dos nobres. Aí nós vamos buscar em outro autor, chamado John Locke, que todos nós também conhecemos e às vezes tocamos de ouvido. Eu sempre toquei de ouvido até ir buscar a obra no original. O segundo tratado do governo civil. Essa obra foi publicada cerca de 50 anos antes do Espírito das Leis. E ela se destina a quê? A comentar o mesmo sistema inglês. Só que por um inglês que na introdução dedica a obra inteira ao rei, William III, que dois anos antes tinha jurado o Bill of Rights, dando proeminência ao parlamento inglês. E o que a gente encontra em John Locke? A mesma coisa, com uma linguagem um pouco diferente. Mas a conclusão é a mesma, a proposição é a mesma. Virtude do rei, liberdade do povo e riqueza dos nobres. Só que Montesquieu fala, e ele mencionou muito bem isso do juiz boca da lei. E aí é o contexto da nossa conversa. Montesquieu, em um trecho, ele fala assim, os juízes são as bocas que pronunciam as palavras da lei. Seres inanimados, sem movimento, seres inertes. Mas juiz, para Montesquieu, é uma pessoa coletada na sociedade ao modo de Atenas. Ou seja, por sorteio ou eleição. Não é uma carreira constituída, isso é muito importante para nós, porque ele está comentando o sistema em que o poder judiciário não entrega a tripartição. O poder de julgar aquela posição, aquela potência, que não é poder, é realizado por pessoas entre nós, que são eleitas ou sorteadas para essa função. Você lembra do que com isso? O que a gente tem no nosso sistema júri? Mas quando Montesquieu fala de Aristóteles, é bom a gente ir lá na política. E na política a gente também recebe as mesmas notícias, na IED e TGE. A gente aprende um pouco sobre monarquia, que é o governo de um para o bem. Pode se converter em tirania quando o governo de um se torna humano. Ou para o interesse daquela pessoa. A oligarquia é uma forma tirana de você exercer um governo de poucos, que é a aristocracia. Aristocracia é bom, oligarquia é ruim. São poucos governos para si mesmo. E para Aristóteles, a democracia também é ruim. Porque a democracia, para Aristóteles, seria o governo do povo só no interesse do povo. Então Aristóteles mistura tudo e diz que o governo ideal é o seguinte. É aquele que une a virtude do rei, a riqueza dos nobres e a liberdade do povo. Exatamente como disseram os outros dois muito tempo depois. O que isso tem a ver conosco? Não muito. Porque quem leu, quem bebeu Montesquieu na fonte, foram três cidadãos que se notabilizaram na história americana como sendo os federalistas. John Jay, Alexander Hamilton e me fugiu o terceiro. Mas os três ficaram conhecidos como os federalistas por quê? Porque foram os três que publicaram, na época das 13 colônias americanas, 84 artigos que circularam durante algum tempo na imprensa das colônias para justificar as vantagens daquelas 13 colônias se unirem para formar o quê? Olha o nome. Estados Unidos da América. Colônias que se unem para formar a América. Os Estados Unidos da América são o primeiro exemplo histórico de país federado. O mundo até então só conhecia Estados unitários. E o que caracteriza o Estado unitário? Um poder executivo. Um poder legislativo. E talvez um poder judiciário forte ou fraco. Na maior parte dos casos, fraco. Porque serve para julgar apenas casos entre particulares e não julga os demais poderes. Tal qual o boca da lei em Montesquieu. Os federalistas citam Montesquieu quatro vezes. Na quarta ele diz assim, olha, o nosso oráculo nós abandonamos até agora. Porque Montesquieu nos ensinou muito, captamos dele todas as lições, mas nos afastamos agora que nós estamos inventando algo novo. Nós estamos inventando a forma federativa de Estado. E qual é a sacada? Colônias todas soberanas, as 13. Cada uma com sua constituição. Todas abriram mão de suas soberanias. Olha só o trato. Todas as 13 colônias soberanas abriram mão dessas soberanias em troca da participação no todo Estados Unidos. E qual foi a moeda de troca? Entre várias, a mais importante. Representatividade no Senado. Aquilo que os ingleses sempre tinham como nobres, os americanos não tinham. Então, alçaram três representantes das colônias no Senado. A Câmara Alta do Sistema Federado. Que permanece bicameral na União. Você tem assembleias ou parlamentos locais nos Estados, mas o Sistema Federal é composto por duas câmaras. A Baixa é a Alta. Só que a Alta não tem nobres. A Alta tem representantes dos interesses dos Estados americanos, dos Estados Unidos da América. Não é à toa que quando a gente compara a Federação Americana com a nossa, a gente percebe que os nossos Estados são fracos. E os Estados americanos são fortes. Porque eles eram soberanos. A troca envolveu, além da participação no Senado, na Câmara Alta, uma grande reserva das grandes competências. Direito penal, direito civil, tudo muda de um Estado para o outro. Até o direito eleitoral muda. Mas o que eles aproveitaram de Montesquieu e do modelo inglês? Juízes de direito. Juízes estaduais americanos, sabe como que eles são captados? Eu ia falar cooptados. São recrutados? Como que uma pessoa se torna juíza de direito estadual dos Estados Unidos? Eleição. Só que quando se inventa uma forma federativa de Estado, você tem que manter essa estrutura. A indissolubilidade é um critério fundamental. Uma colônia não pode mais sair. É um pacto de sociedade para sempre. Não dá para sair. Se deixar sair, não é uma federação. É uma confederação tipo na Europeia, que agora tem o Brexit. O fato é que quando você tem uma estrutura federal, você tem que cuidar do que os estaduais fazem, das estruturas estaduais. E eles inventaram a justiça federal. Um tipo de juiz que lá é recrutado de forma diferente. Os juízes federais americanos e as juízas federais americanas são recrutadas como? Por indicação do presidente da República e sabatinados por quem? Pela Câmara Alta Federal, pelo Senado. Só que com outra característica. São vitalícios. Por que os juízes federais americanos são vitalícios? Porque eles têm uma missão diferente. Eles têm a missão de manter a estrutura federal e julgar as causas de interesse do todo da União. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque nós somos copy-paste do sistema americano. Não é à toa que a Constituição da Primeira República nos chamava, enquanto Estado soberano, de Estados Unidos do Brasil. Os mexicanos é a mesma coisa. Estados Unidos do mexicano e assim vai. Nós fomos Estados Unidos do Brasil até 1946. Um pouco antes da Primeira República, dois anos antes, o Marechal publica um decreto que cria a Justiça Federal Brasileira. Como? Com os juízes vitalícios que eram encarregados de fazer o controle de constitucionalidade. E aí entra o nosso cenário. Em algum momento da nossa história, a gente escolhe recrutamento para o concurso público, que é objeto de muitos elogios, mas também de muitas críticas. Enfim, o fato é que nós temos o sistema de concurso público e nós empoderamos todo o Poder Judiciário Brasileiro em todos os ramos. Estadual, federal, trabalhista, eleitoral, militar, no controle de constitucionalidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido proveitoso e instrutivo para você. Nos vemos em breve. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.